Bom galera, seguinte, a gente vai começar a fazer um daily vlog. O que que é o daily vlog? Por que que tem aqui? Aquela hora lá... Como que é boa tarde em inglês? Boa tarde em inglês é good afternoon né? Afinado É o seguinte rapaziada, meu inglês hoje tá mais afinado, tá ligado? Os caras tão dando risada no meu inglês aqui mano Meu Deus Beleza rapaziada, é o seguinte, vamos fazer pra vocês um daily vlog na loja aqui mesmo, tá? Porque é o seguinte, hoje tá acontecendo um bagulho muito massa, cara Eu e Marcelo tá proporcionando aí, beleza, pro Renato Garcia um negócio diferente É praticamente como se fosse assim uma moto nova, tá ligado? A gente tá fazendo um bagulho, meu, massa da hora, né não Marcelão? É isso mesmo Eu acho que a molecada vai curtir, cara Eu que tô curtindo? Mano, a gente apontou um bagulho aqui com ele, beleza? Ele interessou, ele gostou da ideia, então o Marcelão vai proporcionar um negócio pra ele aqui, massa E eu quero que vocês acompanhem de pertinho com a gente aí, fechou? Vamos lá, vamos começar Tá bom e pra vocês verem que não é mentira, tá os dois aqui ó, o Mike tá aqui também E aí, Mike? Esquenta não que você é o próximo, viu? Tá aqui ó, o Renatinho tá aqui Você gostou da ideia, Renato? Gostei pra caramba Tá aprovado, velho? Tá filha, vamos ver como vai ficar a moto, né? Bom, só pra vocês entenderem rapaziada, dá uma olhada aqui ó, só o começo dessa brincadeira Como é que vai ficar Olha aqui, o que que o Marcelão aprontou, o que que a gente tá aprontando O Renato aí, vamos pôr no sol pra ver? Dá uma olhada galera, na roda Como é que ficou essa roda, cara Tá? A gente vai começar a fazer essas rodas, beleza? Se alguém se interessar, vai falar Ah, eu gostei das rodas igual do Renato, a gente queria fazer Traz aqui, né Marcelo? A gente monta um orçamento Dourado, vermelho, azul Dourado, vermelho, azul, tem todas as cores aí, beleza? Vamos ver aqui ó O Mike tá aqui, mas ele tá aqui por um outro motivo, beleza? A gente tá fazendo uma manutençãozinha na moto aqui Escapim né, de novo, deu um BOzinho aí Ele tá ali conversando com o Renato ali E a gente já vai ver galera A gente já vai ver aqui também o lado dele, beleza? A gente vai proporcionar pra ele também um negócio diferente aí Mas vamos por etapas que meu É complicado É caro fazer essas coisas Então a gente vai fazer devagarinho, tá bom? É... É o seguinte Daqui a pouquinho, assim que soldar aqui Eu vou fazer um teste ride com a moto dele também, beleza? É... O link desse teste ride com essa moto Já tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então assim que acabar o vídeo aqui Vocês correm lá Que o link tá aí embaixo aí, beleza? A gente vai... Vai empinar com a moto dele Ele meio que não gosta de empinar com a moto dele, galera Então vai acelerar esse bagulho, fechou? Vamos lá mostrar a moto do Renato lá Aí rapaziada, essa aqui é meu irmão, ó Nenê Motores Nenê Motores Que pessoa aqui Ele veio aqui, ó Na loja Não sei que jeito que ele apareceu aqui Mas ele apareceu aí, ó Estou livre como um pássaro Estou livre como um pássaro Estou livre como um pássaro Cemitério das motos Hã? Hein, Marcelo? Cemitério das motos aqui? Aqui é tudo um pouco Aqui é tudo um pouco Aqui é tudo um pouco, né? É o seguinte, rapaziada É um TI É um TI A gente necessita A gente faz tudo aqui O defunto mais velho é aquele ali, ó O defunto mais velho é aquele ali, ó Aqui é o defunto mais velho Nossa! É uma RX80, mano De quem que é? O Carlin Massa, né? Eu vou vir buscar isso aqui Eu vou vir buscar Galera, é o seguinte A gente tá escondido aqui, ó Por quê? Porque o Renato tá lá em cima E o Marcelo trouxe aqui pra baixo Pra ele não ver, tá ligado? Que a gente tá montando a moto dele, então Tudo isso aqui que vai acontecer aqui agora é sur... Ó Olha só o bagulho, velho Nem ele viu essa moto montada desse jeito aqui ainda Então agora o Marcelão vai terminar de... Ele só viu as peças Ele só viu as peças Entendeu? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai... O Marcelão vai terminar de montar aqui Ele minhoca Vai levar lá pra cima E... Dá uma finalizada Dá uma finalizada, né? Colocar a lâmpada As manoplas que é dele Olha aqui, ó Olha a situação disso aqui Olha aqui, ó Vai, arranca aí, Marcelão Vamos rasgar, vai, 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 vai É, vamos fazer na frente dele, cara É, vamos fazer na frente dele, então Beleza? Então a gente vai levar lá pra cima lá E vamos ver a cara dele Quando ele ver a moto pintada Já tudo certinho E vamos ver o que que vai dar esse vídeo aí Vai bombar! Bombar! Bom, rapaziada É isso aí Os moleques já bombaram Vai bombar! Vai bombar! Beleza? A gente vai levar lá em cima Agora, beleza? Que ele tá lá em cima lá esperando E vamos ver qual que vai ser a reação dele Na hora que ele ver a moto nessas rotas aí, ó Tá? Bom Agora vamos ver a reação dele Na hora que ele ver a moto, mano Não vai ser não Para um pouquinho aí Olha aí, mano Olha aí, mano O moleque Mano, ele vai adorar, velho Ele vai adorar Olha o jeito que ficou a moto, cara É, Marcelão Vai lá e filmar ele que eu já vou subir Beleza, então eu vou lá filmar ele lá E já não importa aí, beleza? Você vai levar lá, né? E vai bombar! Vai bombar! Vai bombar, hein galera? Vamos ver o que que vai dar isso aí Ele tá ali, ó Vai adorar, velho Olha, ele tá trampando, hein, cara? A gente tá o dia inteiro, cara Em cima dessa moto, beleza? É trabalhoso Mas o resultado É sensacional Renato! Oh, Renato! Beleza, meu querido? Tem uma notícia boa pra você, hein? É Vem aqui fora Vem olhar sua moto Vem lá, o que que você achou, negão? Não sou nada Hã? Nossa, o que chega a brilhar, tio Ih O que que você achou, moleque? O que que você achou, moleque? O que chega a brilhar? Olha aqueles caras correntinhas E aí, Marcelão? Olha aí o sol Olha Dá uma olhadinha, rapaziada Olha isso É ouro mesmo, mano Caralho, mano Só o que desanima É que as manopas Foi um piquinho dourado agora As manopas, Marcelo Vamo... Quer arrancar pra ele aqui? Eu sempre quis fazer Vai Vamo fazer junto? Vai, vai, vamo Juto Vou arrancar junto Vai, vai Vai, vai, vai Arranca, arranca, arranca Não Você quis fazer isso, sabe? Já era, rapaziada Já era Vai entrar um parzinho de manopra Zero aqui, moleque É novo Tudo novo Definitivamente vai ficar uma moto Novo Beleza? Vamo terminar o resto então? Vamo por o resto Vamo bora então Bom, galera É o seguinte Vou apresentar pra vocês aqui Beleza? O Marcelo tá aqui Minhoquinha também tá ali E vou mostrar aqui o que que vai ser colocado Né, Marcelo? É O Marcelo vai instalar as pedaleiras Ox Que são essas aqui, ó Beleza? O bagulho é chato o bonecado É top Beleza? Ah, Thiago Mas eu gostei das pedaleiras Eu queria pedir É o seguinte Eu não tô deixando isso aqui em estoque Porque é caro Então o que que acontece? Quem quiser Encomendar, beleza? É rapidinho pra chegar A gente liga lá e encomenda Fechou? É O par de manopra, né? Que a gente fez um vídeo ali agora arrancando tudo Que foi o mais massa Beleza? Sempre quis fazer isso Sempre quis fazer isso Beleza? E essa lâmpada de LED aqui, ó Mano, que fumega essas lâmpadas aqui, cara É bacaninha, né? Beleza? Então a gente vai deixar a câmera aqui Estacionada Aqui, ó Focada no Marcelo No Mioca aí Trocando as pedaleiras Fechou? Viu? Viu? Todo mundo, cara Ela contou meus apelidos Tudo agora, ó Olha as pedaleiras Procton, cara Dá uma olhada nisso aí Olha isso aqui, cara Ó Ó o barulhinho Ó Top, hein, moleque Ó Ó Ó Esse é o barulho, molecada Dá uma olhada, velho Beleza? Ah, Thiago Mas... Calma Isso aqui vai limpar, beleza? Excesso só Tá aí, ó A motinha do Renato completinha Vai pôr as manoprinhas aqui agora Fechar o farol E já está Pronto Beleza? A gente tá aqui na loja Minhoca tá aqui Tá todo mundo aqui O que vai acontecer com a Tecpartys? O que vai acontecer com o homem? Vai bombar! Bom, rapaziada Agora ele vai lá testar a moto Pra finalizar o vídeo aí, demorou? Bom, galera, é isso aí Já venho Pra atrapalhar Ó Passa aqui da Azul Vixe Ó a molecada, velho Ó, moleque Forte A molecadinha já vem bapando Vem Nossa Ô, Rui A olhar assim O rostinho dele Esse rostinho lindo, maravilhoso Galera, ele gostou Então assim, foi um vídeo Bem massa Foi o dia inteiro, cara A gente ficou o dia inteiro hoje Fazendo isso aqui pra ele E ele gostou E o mais importante foi isso, né Marcelo? É lógico Que ele gostou e a gente terminou E você que tá vindo de lá do canal dele Ou você que tá saindo daqui pra ir pra lá, beleza? Não deixa de se inscrever De comentar Pra ver se vocês gostou Tudo certinho E lembrando que esse cara que tá aqui atrás Aqui ó, tá? Esse não precisa falar que tem canal, né velho? Todo mundo que tá vendo conhece Então vou deixar o link dele aqui também Mas esse cara aqui ó Ele também tá fazendo um canal Então vou pedir pra que vocês entrem lá Se inscreve no canal do Marcelo Que esse canal vai passar de todo mundo, mano Porque o Marcelo já é a figurinha, né? A figurinha pública dos caras aí, beleza? Então muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui Renato, obrigado, tá? De verdade mesmo Espero que você tenha gostado aí Marcelo, é nóis, moleque tamo junto Obrigado e até o próximo vídeo, hein?